Sejam todos bem-vindos ao Comunidade do Conhecimento. Hoje estamos num estúdio totalmente diferente, estamos em São Paulo. E vamos conversar com a Digital Influencer, referência no assunto perfumes e beleza. É já já, não saia daí! Legenda Adriana Zanotto Imagina um perfume feminino com o cheiro da Angelina Jolie. Imagina também que este perfume, custando mais de R$2.385, ele contém irmão gêmeo. Um floral branco amadeirado que contém notas de arroz, jasmin italiano e algumas flores como rosas. Ah, eu amo rosas! Temos a sua inspiração pura que é o White Rose. Perfume super bem avaliado, olha aqui ó. Pode olhar lá as avaliações, são avaliações reais. Aqui vem num frasco muito bonito, elegante, ideal para dar de presente. Fica a dica. Outro perfume muito usado por muitos famosos e eles escondem esse tesouro. Ele tem uma pegada um pouco mais diferente, apesar de ser unissex. Ele não tem nada de ser doce. Contém um tabaco e é um amadeirado muito evidente. Eu amo essa fragrância, sempre falo por aqui, R$310, mas vamos lá. Tem famoso que usa, mas também tem famoso que usa irmão gêmeo, que eu sei. Com uma alta performance e também é uma fragrância boa para se misturar com outras fragrâncias. E aí, tem uma famosa, que eu não vou falar o nome porque ela tem muitos ciúmes do seu perfume. Ela mistura essa fragrância com essa próxima aqui e fica uma delícia. Pearl Flowers é a inspiração pura do Cloé. Junto com o Santal, fica uma delícia. Tem uma famosa que tem muitos ciúmes e ela não fala e eu também não vou divulgar porque eu não quero ficar mal vista por aqui. Mas é um perfume que faz muito sucesso e eu amo esse daqui usando até sozinho. Floral chique, elegante, simplesmente delicioso. Boa sugestão de irmão gêmeo. Tassi, muito obrigada pela sua presença. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. E Tassi, antes da gente entrar na beleza e perfumaria, eu queria saber um pouquinho de você. Como você entrou nesse nicho? No nicho de perfumaria, eu entrei tem mais ou menos uns três anos. E foi através de um insight que eu tive. Porque desde criança, né, acho que todo mundo tem esse primeiro acesso com a perfumaria. Com a mãe dando perfume, incentivando a ter que ficar cheirosa e tudo mais. Eu sempre tive um perfume criança, aí depois adolescente. E aí depois daquela fase dos 20 até os 23 anos, eu tive a terceira fase dos perfumes, né? E aí parou, estacionou. E eu, na minha cabeça até então, eu tinha encontrado o perfume da minha vida, que era o Light Blue. Eu falei, não, é o perfume todo mundo me elogia. É um perfume que é super versátil. É esse, é o meu perfume. E na época é até engraçado, porque foi um dos perfumes que eu mais fui elogiada, né? Então, eu também tinha mais acesso às pessoas e tal. Então, aquilo me encantou de uma tal maneira que fixou na minha cabeça, que era o meu perfume. E aí o tempo foi passando e quando eu tava aí por volta dos meus 29, 30 anos, eu tava pensando, gente, eu vou ficar com esse perfume pro resto da minha vida? Eu vou morrer com esse perfume? Como assim, vou ficar 10 anos com o mesmo perfume? E aquilo ficou na minha cabeça, aquilo ficou, sabe, me deixou um pouco incomodada. E sabendo que o nosso mercado tem muito perfume, tem internacional, tem nacional. E eu via também amores, né? Os amantes por perfumes. Eu falei assim, cara, como que é possível tantas pessoas gostarem tanto de vários perfumes e eu ter um só perfume? Eu sou uma aquariana, impossível ficar apegada numa coisa só. E aí eu levei esse questionamento pros meus stories. Eu já tinha uma conexão muito forte com a minha audiência. A gente sempre conversa com diversos assuntos. E aí eu trouxe esse questionamento e eu vi que teve um interesse. E eu comecei a comprar perfumes e comecei a mostrar algumas coisas nos stories e dava muito interesse. Mas eu deixei aquilo lá até então porque naquele momento eu falava de cabelo nas minhas redes sociais. E foi algo que começou a dar certo no meu Instagram, né? Que foi o primeiro conteúdo que me deu o primeiro contrato. Foi um contrato muito especial que foi com uma empresa chamada Gota Dourada. E tinha um apelo afetivo por causa da minha avó, que minha avó passava Gota Dourada no meu cabelo, passava na minha raiz e tudo mais. E eu tava muito focada naquela questão do cabelo. Mas mesmo assim eu trazia esse assunto aleatório pros stories, né? Que é algo que acontece até hoje. Você encontra de tudo nos meus stories. E por um acaso, eu tava muito engajada em criar bastante conteúdo e postar todos os dias. Eu tinha visto um vídeo no TikTok de uma menina falando de contratipos de perfumes, que são perfumes que são parecidos com as inspirações, né? Com os originais. E eu achei aquilo genial. Falei, cara, que louco. Eu não sabia que existia esse tipo de perfume, né? E aí eu lembro que eu fiz um vídeo muito parecido com o dela. Eu não tinha editado esse vídeo e deixei ele solto no meu rolo de câmera e fui vivendo minha vida. Uma semana depois eu precisava postar um vídeo. Era um dia que eu tava sem nada pra postar. E eu falei assim, a única coisa que eu tenho é esse vídeo de perfume. Aí eu falei, vou editar. Aí eu editei e falei, ah, vou postar. Aí eu postei no meu Instagram. E deu muito certo. Teve uma aceitação muito grande. Só que nesse vídeo eu não tinha postado ainda no TikTok. E aí eu falei, cara, pode ser que seja uma alternativa de ser um assunto a mais, fora do que eu já falo. E aí me pediram muito parte 2, parte 2, parte 2. E era assim, todo dia me pedindo parte 2. Aí eu fiz um parte 2 maior. Postei e deu muito certo. E... E quando eu postei, assim, foi impressionantemente. No primeiro dia, no segundo dia, assim, já tava em 10 milhões de visualizações no TikTok. Meu Deus, viralizou mesmo. Não, aquilo explodiu de uma tal maneira. Ele... Eu falo que entrou na corrente sanguínea, assim. Explodiu e aí o meu Instagram começou a crescer, 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 crescer. E eu não tava feliz falando de cabelos por causa dessa questão da desinformação. Só que o meu objetivo era muito claro. Eu queria criar conteúdo todos os dias. E o cabelo, ele me dava esse material pra eu ter o que falar, pra eu ter o que engajar, pra eu conseguir uma conexão e poder me manter. Então o foco era estar ali todos os dias, com um só assunto. E aí, quando surgiu a perfumaria, eu senti um conforto, eu senti um retorno, eu senti um engajamento. E eu percebi que tinha muitas pessoas, assim como eu, que estavam procurando novas fragrâncias ou que buscavam também ter mais acesso. Aquilo me deixou muito encantada. E eu falei, bom, eu vou focar nisso. E assim como eu estava fazendo muito com os produtos de cabelo, eu falei, eu também quero focar muito no mercado nacional. Porque talvez não seja tão falado assim. E eu acredito que a gente tenha muitas coisas pra serem mostradas. Porque eu tive acesso aos perfumes Natura, Boticário, Avon, tudo por revista, mídias de televisão. E eu não vi aquilo na internet, não no YouTube. Eu nunca fui uma pessoa muito do YouTube. Eu tentei numa época, mas tem uma coisa que é muito especial pra você saber. se você, caso você queira criar conteúdo, você precisa se identificar com a plataforma. Você precisa ter identidade, você precisa se sentir bem. Então, eu lembro que eu tentei o YouTube por algum tempo, mas era aquela coisa, não tinha uma sinergia. Então, eu senti que não era exatamente ali. E na época, o YouTube era o único que monetizava. E eu falei, não, ainda vou tentar por aqui. Ainda levei alguns assuntos de cabelo pra lá e tudo mais. Mas o meu coração dizia que não era ali. E aí, eu falei, bom, eu vou seguir o meu coração. E o Instagram sempre foi onde eu tive mais... Uma maior audiência e o público ali interagindo todo o tempo com você também, né? E eu tinha a facilidade de lidar com a plataforma. Eu tenho essa facilidade, eu tive essa facilidade com o TikTok. E mesmo sem o objetivo de monetizar, né? Da plataforma me dar dinheiro com visualização e tudo mais, eu permaneci com o desejo de eu vou criar conteúdo todos os dias. Uma hora isso vai dar certo. Uma hora o Instagram vai monetizar. Porque na minha cabeça, o Instagram ia se mexer a tal ponto que ele falava, não, peraí que eu vou fazer igual o YouTube. Eu vou pagar influenciadores também. Eu vou pagar a monetização. Então, eu fiquei um pouco nessa esperança de acontecer. E quando acontecesse, eu ia estar completamente preparada. Não aconteceu, né? Então, até hoje, a monetização do Instagram não aconteceu. Mas veio do TikTok. Mas veio. O TikTok veio também, mas é um pouco desafiador ali a monetização do TikTok. É um assunto, a parte depois pra gente conversar. Mas hoje, a monetização vem das publicidades que eu faço, do engajamento que eu dou pras empresas, do posicionamento que eu tenho, de campanhas, de posts e tudo mais. Então, hoje, eu conquistei a minha liberdade financeira. E justamente por causa da perfumaria. E a roda girou. Parece que quando eu fiz algo que realmente fizesse sentido pra mim, que aquecia o meu coração, foi. É como se eu tivesse colocado quatro rodas no carro e no motor. E ele simplesmente foi, então, pra mim, é gratificante. E até quando tem dias que não são bons, a gente recebe uma crítica aqui ou outra, ainda assim, nada supera tudo que eu sinto e tudo que me traz e todo esse conhecimento que eu levo pras pessoas. Porque eu vejo muito as pessoas falando de perfumaria de uma maneira até um pouco arrogante, um pouco soberbo, superior. Porque realmente as pessoas sabem muito. Quem entende muito, os especialistas, as pessoas que estudaram, os perfumistas, são pessoas geniais. São pessoas inspiradoras, assim. Eu já conheci alguns de perto, assim. E realmente, são artistas, né? Então, aonde que tá o equilíbrio entre eu saber muito e ainda assim colocar amor nisso? Então eu trago muito... E saber também expressar isso para o ouvinte, né? Sim. Que muitos não entendem. Eu sigo você, né? Minha amiga também. Então, assim, e vendo os seus vídeos, eu consigo entender tudo que você fala. das partes de essências, de tudo mais. E alguns realmente falam de uma forma que é tão difícil de você entender que a minha vontade, ah, tá bom. Então é isso, ah, tá bom. Já passa. Mas não. Quando ela fala, é de uma forma tão gostosa que você fala, eu preciso sentir esse perfume. Porque ela fala de um jeito tão gostoso de ouvir e de uma forma tão simples para que vocês entendam que a hora que ela fala, dá vontade de ir numa loja e já sentir esse cheiro. E para saber mais dessa espontaneidade, dessa sabedoria toda em relação aos perfumes e à beleza, a gente volta já já com a Tassi. Estamos de volta com a Comunidade do Conhecimento com a Tassi. Gente, esse papo tá muito gostoso. Tô amando ouvir mais, entender mais e conhecer mais da história dela. E Tassi, antes da gente entrar aqui no nosso intervalo, a gente estava conversando justamente dessa espontaneidade que você passa para o seu público em relação às instruções, à composição e tudo mais que tem no perfume. Como que você conseguiu ver, na verdade, uma maneira de conversar, de que o público realmente tivesse interesse justamente pela forma com que você fala com ele? Eu comecei a migrar um pouco o meu conteúdo para conseguir falar individualmente dos perfumes, né? Porque antes era um compilado, eu colocava muita coisa juntas. E aí eu falei, bom, agora eu vou estruturar o conteúdo e vou fazer um vídeo para cada perfume. Então eu precisava de um conteúdo para colocar ali e eu comecei a estudar. E quando eu comecei a estudar sobre a estrutura, a olfativa, a pirâmide, nananã, eu vi aquilo e falei, mas como que eu vou deixar a pessoa entretida, se nem eu tô tão entretida assim? E aí quando eu comecei a ver a descrição da fragrância, a inspiração, a história, aí que ele começou a me encantar. Eu falei, bom, se me encantou, vai encantar outra pessoa. E aí foi quando eu falei, bom, eu vou começar a contar mais a história, mais a inspiração do perfumista e vou colocar algumas nuances, algumas notas mais populares que nós sabemos. E assim eu acho que vai dar certo. E assim deu muito certo, as pessoas começaram a se interessar pela história do perfume, pela inspiração do perfume. E é muito engraçado, porque assim, no ensino médio, eu sempre tive muitas dificuldades com matemática, eu sou completamente de humanas, sou formada em relações públicas, justamente para fugir da matemática. E no ensino médio, eu sempre tive professoras eletrizantes de matemática, assim, que chegavam com tudo, com teoria e equação, e aquilo não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Tive professores que eram mais, assim, sabe, mais quietos e aquilo não entrava. E aí teve um professor, eu acho que foi na sétima série, ele era um professor de matemática, ele era muito criativo, ele era comunicativo, ele deixava a aula mais leve, e eu comecei a entender matemática por causa dele. Então, aquela comunicação dele transformou o assunto para mim que era um tabu, que era uma coisa assim, um enigma, em algo que eu conseguia fazer. E eu lembro que ele foi, ele acabou sendo demitido pela espontaneidade dele, e eu fiquei muito chateada na época, porque pela primeira vez eu estava entendendo matemática, e a sala inteira estava entendendo, né? Mas aí sempre tem aquela pessoa que vai querer te derrubar. E aí você não pode deixar a peteca cair, você não pode perder a sua personalidade, porque alguém tentou te derrubar e por um acaso você caiu. Mas você levanta. Então, eu trago muito esse aprendizado que eu tive no ensino médio com a comunicação para o meu conteúdo, até para o meu dia a dia, porque eu realmente quero que as pessoas entendam o que eu estou falando, entendam os meus sentimentos, entendam de uma maneira simples, porque a profumaria, ela é mágica, ela não é para segregar o público, ela não é para dizer que você pode, você não pode, não, é para todo mundo. Se você ama, se você é apaixonado, se você também pode se inspirar como eu me inspiro, por que eu não posso te comunicar isso? De uma forma leve, tranquila, e para que todos entendam, né? Eu não estou aqui para dar equação para ninguém. E se, assim, eu quero que a minha mensagem chegue para o máximo de pessoas possíveis. Se eu quisesse mandar uma mensagem para especialista, para perfumista, eu faria um curso para eles, fechadinho, workshop, mas a minha mensagem é que chegue para o máximo de pessoas possíveis e essa vai ser sempre a minha grande sacada, é entender o que as pessoas querem ouvir e falar da maneira que elas me entendam, que é o mais importante. e mantendo também a minha essência, colocando a minha identidade e eu acho que é o caminho para qualquer pessoa que queira criar conteúdo, tanto de perfume, de cabelo, é legal você ter uma inspiração. Eu tive algumas, eu fiquei até um pouco frustrada com algumas inspirações, mas no final, o que eu aprendi com isso tudo é que eu posso sim me inspirar, mas eu não posso perder a minha essência. e as pessoas vão gostar de você do jeito que você é se você se mostrar verdadeira. Sim. Se for um personagem, uma hora, as pessoas vão falar, putz, isso aqui acho que está forçado, acho que, não sei, tem alguma coisa que não está conectando com essa pessoa. Mas se você fala baixo, se você fala alto, se você grita, se você não grita, tem público para todo mundo. É só você colocar a sua identidade e ser leve na mensagem. Eu acho que é um grande segredo. E se fazer entender também, né? E aí, Tassi, a gente fala muito de perfumes importados, internacionais e tudo mais, mas o mercado brasileiro vem crescendo em maquiagem que a gente conhece bastante e também do lado de perfumes, cremes e tudo mais. Você que conhece e é convidada para muitas dessas marcas, gente, é muito chique, tá? Ela é convidada para o Boticário, Natura, por todas, para conhecer, às vezes, até em primeira mão, os próximos lançamentos. As fábricas. As fábricas, ela vai em tudo. Acho que tem alguns vídeos que eu vou colocar aqui para vocês verem um pouquinho dela conhecendo um pouco dessas fábricas também. Ai, legal demais, né? Essa mulher é muito chique, gente. E vamos falar sobre o mercado nacional e internacional, porque muitos falam, né? O internacional é melhor, mas a gente sabe que o mercado nacional vem crescendo cada vez mais, e tecnologias e tudo. E você que conhece essas fábricas, vê os lançamentos antes de todos, vamos falar bem assim, o que você tem a dizer em relação a isso do mercado nacional e o mercado internacional? Eu acho que o mercado nacional, ele tem muito o seu valor, tem muito... É uma grande potência e é um mercado muito visado lá fora também, com certeza. E eu acredito que o maior desafio hoje da perfumaria nacional é mostrar para a nossa geração, né? Dos 30 mais para frente, o quanto a gente é tão bom quanto. Porque temos perfumistas também de fora que trabalham dentro, trabalhamos com as matérias-primas mais nobres do mundo, né? Então, tem investimento, tem encajamento e tem essa pesquisa de tendência para saber o que está sendo vendido, o que está sendo o grande momento, o que está sendo o brilho, o desejo das pessoas. Então, existe muito esse trabalho, existem equipes enormes. Por exemplo, eu conheci a fábrica da Boticário, já estive lá duas vezes. É encantador como eles trabalham, como eles engajam e também cuidam de quem está lá dentro, né? Que também é muito importante. Então, por exemplo, o perfume Lille, ele tem uma técnica de enflerrage, que é uma técnica francesa, milenar, onde eles pegam as pétalas da flor, no caso do Lille, o lírio, deixa ele desabrochar naturalmente. E aí tem as artesãs, que são as Millex, também conhecidas. E quando as pétalas desabrocham, eles tiram essas pétalas e botam num tanque de gordura e deixam esse óleo dessa pétala cair nessa gordura e eles fazem toda a filtração para que transforme num perfume. Então, é um perfume praticamente artesanal, com muito investimento, que é uma técnica que o Boticário trouxe para o Brasil e aprimorou. Então, quando você está comprando um perfume desses, você compra uma técnica, você compra uma história, você compra algo que não é em todos os perfumes que tem. Aqui no Brasil, o Boticário é a única empresa que faz isso. E lá fora, quais são as empresas que trabalham com essa técnica? O que traz além disso? Então, nós temos uma cultura muito boa de autocuidado, de sempre estar cheirosa. Então, eu acho que o desafio mesmo é que a gente possa se reapaixonar novamente pelo nosso mercado e entender que a gente é tão potência quanto os que estão lá fora. Então, eu acho que o grande segredo disso é conhecer. Você vai numa loja, conversa com uma revendedora, pesquise, passe um perfume novo, vai sentindo, porque tem muita tendência, tem muitas coisas. E é muito importante a gente valorizar o que é nosso, né? Com certeza. Eu mesmo trabalho com marcas tanto nacionais quanto as internacionais, eu sou amante da perfumaria, e eu não sei te dizer quem é melhor. É melhor aquilo que faz sentido para mim, para a minha pele. Mas eu não colocaria o internacional no degrau maior só porque é internacional, porque o acesso é mais difícil. Eu acho que tem muita coisa que está perto da gente, a gente pode sim se apaixonar e ser tipo o perfume da nossa vida, que é uma das buscas eternas que nós sempre teremos, né? Sim. E é bom também para que as marcas nacionais tenham vocês, digitais influências que falam justamente desse nicho, estejam perto para que mostrem. Eu realmente não sabia, até você falar dessa parte, né? Do Lili e tudo mais. E eu vejo muita coisa no seu Instagram, no seu TikTok, que me desperta essa vontade de ir numa loja, seja do Boticário, Natura, das marcas nacionais, e realmente conhecer. Sim, incrível. Os hidratantes são maravilhosos. Os hidratantes não tem para ninguém. Os hidratantes, os perfumes, o de parfum, tem tudo. Tem para tudo quanto é gosto. Tem gostos diferentes. Eu acho que a gente precisa inovar, a gente precisa sair do óbvio. E perfume, para mim, é como se fosse uma roupa. Eu não uso a mesma roupa todos os dias. Tem muitas pessoas que perguntam, Tassi, qual que é o seu perfume preferido? Aí eu fico assim, o que eu vou falar para essa pessoa? Aí eu tento, eu realmente tento chegar nessa conclusão, mas é muito assim, o que eu estou sentindo hoje, como eu quero me sentir hoje? Então, tem alguns perfumes que tem tangerina, que tem flor de laranjeira, que tira um pouco da sua ansiedade, e às vezes eu estou um pouco ansiosa, estou um pouco triste, assim, eu penso, hoje a gente usa perfume com tangerina. Hoje a gente já usa perfume com flor de laranjeira. Aí eu tenho os preferidos, que tem essas novas. Para essa parte. E aí eu já me sinto bem, eu já me sinto leve. Ou aquele dia que a gente está muito para baixo, eu vou falar, esse perfume aqui, ele me dá essa lembrança. Então, eu uso esse perfume aqui, automaticamente eu já fico bem. Então, é uma roupa, é uma roupa invisível. Eu acho que pelo menos a gente tem que ter uns três preferidos, assim, sabe? Ó, já que ela está falando disso, eu vou pegar uma ocasião e você vai nos dar uma dica de perfume para ser usado nessa ocasião. Tá, mas antes tem que passar o hidratante na pele. Dicas da Tassi, segura essa. Se você reclama que seu perfume não fixa, que nenhum perfume fica bom na sua pele, muito provavelmente você deve tomar banho muito quente ou deve tomar muitos banhos por dia. A sua pele fica completamente limpa, você passa muito sabonete, você perde completamente a oleosidade natural da sua pele. E o perfume, ele é um de parfum, o perfume, ele tem óleo essencial. E o óleo essencial gruda com óleo essencial. Se a sua pele está seca, está arricada, ele vai grudar onde? Ele vai evaporar. Então, não estou falando para você não tomar banho, tá? Pelo contrário, continue tomando seu banho. Mas, usa um hidratante com o cheiro do perfume ou um hidratante sem cheiro. Eu tenho um hidratante lá em casa, ele tem cheiro e ele combina com vários perfumes. É também um tabu, também, isso, que eu descobri esses dias. Mas, enfim, passa o hidratante na sua pele, onde você vai aplicar o perfume, deixa secar uns dois minutinhos, depois você passa o perfume. Aí, o resultado vem. Entenderam a dica? Já começa por aí. Entenderam? Já anotou? Então, depois disso, agora anota as ocasiões. Vamos lá. Para pôr o primeiro date, qual perfume você indicaria? Depende do horário do seu date. Você vai almoçar com a pessoa, vai um floralzinho mais leve, aquele floralzinho que parece que você acabou de sair do banho, aquela coisa fresca, levezinha, ou até um perfume unisex, que você não sabe distinguir se ele é feminino, se ele é masculino. É um perfume que eu gosto muito, dos meus preferidos. Eu acho que você tem que ir numa pegada mais leve. Eu acho que você tem que acompanhar o dia, se tá muito quente. É associar, é entender a mensagem que você quer passar. Beleza, o seu date é à tarde, é um pouquinho mais à noite. Dá pra você colocar um perfume um pouco mais evidente, um pouco mais ambarado, um perfume mais um floral, sabe aquele doce? Tem gente que gosta de perfume muito doce. Dá pra você colocar, mas assim, vai com cautela, pra você não enjoar a pessoa, porque você não sabe qual é o gosto, né? Então eu acho que você tem que ir devagar, e ir testando, e vai testando. Eu acho que isso vale não só pra date, mas pra trabalho, reunião, encontro com a sogra. Encontro com a sogra, era esse que eu ia perguntar. Qual o melhor perfume pro encontro com a sogra? O melhor perfume pro encontro com a sogra é o floral bem leve, pra você não destoar com o almoço dela, pra você não chegar, falar, você acabou com o meu almoço. Mas é sempre, por perfumes leves, eu sempre, acho que você nunca vai errar quando você tiver com perfume leve, você simplesmente chegou, aquela presença, aquele veludo, chegou e ficou. E aí, caso você queira permanecer, que os florais são um pouquinho mais difíceis de permanecer na pele, anda com um refilzinho na bolsa, aí dá no banheiro, dá uma borrifadinha, sempre cheirosa, eu acho que a gente não pega pelo excesso. A gente pode retocar o batom, porque a gente não pode retocar o perfume, não é mesmo? Com certeza. E outra coisa que eu ia falar, que é um tabu, perfume na academia. Ah, não tem como, tem que usar, gente. Tem que usar, né? Mas aí você tem que saber também, não dá pra você usar um scandal na academia, poxa, só vai dar pra você, porque a ciência vai estar suada ali, o scandal ele vai aflorar ainda mais e é bem complicado. Eu gosto muito de usar, por exemplo, eu tenho um contratipo que eu gosto muito, que é o Pearl Flowers, da Nuancielo. Eu uso muito, ele faz muito sucesso. Uso Light Blue também, que é um perfume assim, pegada mais leve, laranjado. Qual mais? Eu usei agora o Molecular One também, que é um perfume de uma única molécula. Então, é sempre esses mais frescos, levezinhos. E assim, tem que usar, porque tem gente que vai na academia, o cheiro não tá muito bom, pelo menos o seu cheiro tá bom ali, você consegue fazer o seu exercício. E fica exalando ali, né, amiga? Aí dá tudo certo. E eu acho que o grande segredo também é passar somente nos braços, porque daí ele não fica aqui, você não fica tão enjoada. Ah, e você falando em braços, né? Onde passar. Onde é o verdadeiro local pra se passar perfume? Porque muitos dizem, só no pescoço. Outros, passar, já ouvi falar que tem que passar aqui, né? E também já ouvi falar atrás do joelho. Isso é real? É real por causa das articulações, mas eu acho, eu, assim, é uma opinião pessoal, acho que passar no joelho, gente, é um desperdício de dinheiro. A não ser que tá, o pessoal vai te ver, né, você vai lá entregar pro amor, a pessoa vai te ver já inteiro, ok, né? Mas, é, acho que no joelho, né? Não, 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 não. Eu prefiro que você leve um refil na bolsa e passe no seu pescoço depois e economize essa boa empada de joelho. Mas, o pescoço é maravilhoso e depende, né? Se o perfume vai te enjoar, você sabe que esse perfume vai te enjoar, você passa só nos braços, aqui, pra não ficar tanto aqui no seu nariz. Mas, é um perfume que você gosta, que você sente uma gostosa e tal, passa aqui, na nuca aqui atrás, é muito coringa, assim, pra você fazer sucesso num date. O curso é um desperdício de perfume completamente você passar aqui. É verdade que muitos passam e fazem assim, né? Se você quer, você quer morrer, né, gata? Aí você passa aqui, ó. Gente, isso aqui não faz, tá, gente? Isso daqui é coisa de comercial antigo de 1990, tal, isso aqui não existe. Isso daqui você quebra a molécula do perfume, não é legal. Se você quiser passar aqui, é pra teste, né? Você passa aqui, testa, peito da mão, mas aqui não faz sentido de você passar o perfume, porque depois você vai no banheiro, vai lavar a mão, você fez xixi, acabou. Misturou detergente com o seu perfume caríssimo, não faz sentido. Aqui são as melhores áreas, daqui pra cima, pescoço, peito, e aqui. Não tem um estético. Se quiser um pouco na barriga também, acho que é interessante, mas aqui é o grande segredo, né? Você vai passar, a sua aura, né, o seu perfume, ele vai estar aqui, então... E a bruma, a bruma é legal também. Eu era meio contra a bruma de cabelo quando passava assim, mas, gente, eu acho tão... Mas a bruma é o quê? É o perfume mesmo ou é tipo aqueles body splash? A bruma, você pode fazer com qualquer perfume com cautela, né? Ah, você... Tem uns que são feitos para cabelo, que tem proteína e tal, tem um tratamento, e tem uns que não tem, aí você só faz um arco e ele vai cair um pouquinho, aí não tem problema. Não dá pra você ficar fazendo assim, você toma batido mesmo, o cabelo vai cair, não tem bom. Porque eu também já vi aqueles que, né, passam o perfume pra cima e você sai correndo embaixo pra cair as partículas. Eu acho que dá pra você fazer essa pegada, esse véu de perfume, eu acho que dá um... um toque a mais, mas o grande segredo realmente sempre vai ser pele, pele oleosa, pele hidratada, e o perfume sempre vai entregar tudo que você está desejando. Dica maravilhosa. E Tassi, fiquei sabendo que você trouxe para nós o frasco que ela acha mais bonito de perfume e o frasco que ela acha mais feio dos que ela tem. E gente, a coleção é grande, viu? Você podia fazer um videozinho pra mostrar, pra mandar pra gente? Vamos fazer. Então, ó... Eu tenho uns 200 perfumes na coleção. O videozinho básico da coleção da Tassi pra vocês. Aqui é minha coleção de perfumes, em cima os perfumes que eu ainda não abri. Tem alguns outros aqui na minha mesa. E aqui são parte deles. Então, eu separei por cores. Tentei, né? Pelo menos. Ou que fossem mais aproximados. E embaixo, os perfumes com os frascos mais feios. E essa... é minha coleção, é meu xodó. Muita história pra contar. Gente, esse papo, a gente falaria aí no programa o dia inteiro sobre isso, que é um papo muito gostoso, né? Mas estamos encerrando a Comunidade de Conhecimento de hoje. Tassi, muito obrigada por estar aqui conosco e falar desse assunto que é tão gostoso. Eu que agradeço a oportunidade de poder comunicar, trazer a perfumaria. E lá, tô aqui, é só me chamar sempre que quiser, a gente faz um parte 2, 3, 4, fala de perfumaria e eu convido vocês também a acessar as minhas redes sociais assim que vocês vão adorar, não somente pra ficar cheirosa, mas também tem muito assunto aleatório. Tem assunto aleatório maravilhoso, gente. Eu amo. Toda manhã eu já tô lá vendo porque tem assunto sobre tudo. Então, obrigada mais uma vez. E o Comunidade de hoje fica por aqui. Nos siga nas nossas redes sociais e até o próximo Comunidade do Conhecimento.